couro novamente, tá? Dessa vez, couro com camiseta de malha e por cima tá me parecendo um casaco em alfaiataria num tecido até mais leve, não é um tecido muito grosso, mas o couro, ainda bem que a gente tá no inverno agora, dá pra gente usar e abusar do couro, né? Mas o couro eu acho que é um ponto inicial legal pra gente começar a criar um mix de texturas. Tem muita gente aqui que tá me assistindo hoje que tem calça de couro ou uma saia em couro, sei lá, o couro é legal pra gente começar a montar. Hoje, quando eu fui montar meu look de mix de texturas, a primeira peça que eu pensei foi nessa calça de couro, porque eu falei, o couro é muito fácil pra gente colocar o que quiser. Eu poderia ter colocado uma camisa de seda, eu poderia ter colocado um tricô com uma textura até mais grossa em lã, não em linha, como eu coloquei. Poderia ter colocado um poncho com uma textura mais diferente também, com a calça de couro, ficaria lindo. Poderia, sim, ter colocado também uma blusa de malha, decotinho V, camiseta branca de manga longa com a calça de couro preta, ficaria linda. Então, a gente pode ir se reinventando, né?